Mirador Sargento Elton, o senhor no pronunciamento agora há pouco, na Câmara, falou sobre uma novela. Essa novela, uma novela da Globo, A Força do Perigo, que tem despertado os mais diversos sentimentos, os mais diversos, as pessoas, as famílias, algumas famílias são indignadas. Na sua opinião, essa novela dá um ensinamento, a bandidagem? Não tem dúvida nenhuma quanto a isso. Eu acho que a força do querer, eu acho que o mundo já vem a gravar a força do querer do mal, né? Porque não tem candimento como a novela, entra em horário novo de televisão, passando por milhares e milhares de brasileiros, ensinando a bandidagem a se armar, a se armar, a esconder a arma de um fuzil, se cada um ficar com seu fuzil, quer dizer, encarar a polícia, a força do Estado, ensinando o jovem que o ídolo é o bandido, fazendo apologia ao crime, fazendo apologia à prostituição, fazendo apologia ao desrespeito da família brasileira, quer dizer, nós não podemos concordar com essas situações dessa novela. Então, fiz um alerta para os pais para que vigiarem, vigiarem os seus jovens, adolescentes, os seus filhos, para que elas não possam pegar esses cenas e depois se tornarem violentos na cidade, porque o jovem está em formação ainda do seu caráter, do seu moral, e fica vendo que ele acha que é normal que se não tiver uma estrutura familiar adequada, saia ele cometendo um crime, infelizmente. E nós temos que repudiar a gente novo por estar colocando heróis confundidos, só no Brasil mesmo. Então, em versão total de valores e mãos, não podemos aceitar isso, que honramos a família, honramos a nossa paga e honramos as pessoas de bem. Diretor, como é que o senhor avalia o silêncio do judiciário, do Ministério Público, com relação a essa novela de não se pronunciar? É isso que eu questionei também. Parece que está aparecendo que o Código Penal, talvez, tirou a apologia ao crime não é mais crime, fomentar a prostituição não é mais crime. Então, acho que eles deveriam, deveriam notificar a demissora e chamar ela a outra lei. A lei está aqui para ser cumprida. E está desviando o nosso jovem, a nossa família está sendo destruída. Nós não podemos aceitar isso. Cuidado com os pais, com o que os seus filhos têm assistido em casa. Inclusive nas redes sociais também, tem que vigiar um tempo inteiro, viu, João?